Bom, e vamos iniciar a nossa live on do colecionador trazendo os melhores hacks fantásticos pra Mega Drive E tudo que é relacionado a hacks, hoje eu vou jogar mais uma vez um jogo hack do Sonic E tá aí a minha separação, graças a algumas pessoas que estão me ajudando Leandro Valina, o Tranca, o Fabiano e especial o Matheus Castellar Ficou aí umas 3 horas aí pra fazer essa placa Easy Cap funcionar E é lindo isso, velho Galerinha que tiver interesse na minha pasta de Rons Hacks separada aí Só me chamar aí no PV Essa pasta do Sonic ainda preciso separar Tá aqui, top melhores hacks do Sonic Hoje eu vou jogar aí um Sonic Night Double E qual que é o diferencial desse Sonic, né? Apesar da Rons ter 700 e poucos Kbytes, né? Enfim, ela é toda modificada, né? E é muito louco, né? Tanto a música, a apresentação Esse é um jogo do Sonic que você joga à noite E são exatamente 7 e meia da noite que eu tô jogando esse Sonic aqui Vamos lá, vamos iniciar aí mais um vídeo da série Hackers do O Colecionador Deixa eu só conferir aqui na situação se tá todo mundo, se as Prunches estão entrando aqui Aí, ó, o Luciano, o Binho, o Wilton, o Alex, o Hélio, o Lissin Ô, viado, você saiu hoje do grupo, caralhas! Bom, o pessoal tá aí, vamos iniciar a live aí Vou mostrar aí Qual que é o diferencial dessa hack? Colecionador, o que acontece nessa hack aí? Bom, o diferencial dela é que você... O Sonic, ele é muito veloz E eu posso sentir isso, né? Ô, viado! E o da hora é que você joga nas telas à noite, né? O criador e a velocidade, né? É interessante mesmo É jogar nas telas à noite A dificuldade do jogo é legal É bacana É mais uma ROM hack Eu não sei se ela trava, se ela buga Tem muitas ROMs aí que acabam deixando a desejar, né? Inclusive, eu faço até um teste antes de eu começar Olha aí Tá aí a primeira tela Foi de noite, vamos ler aqui Vamos lá Um salve pro Leonardo Martioli Retetra! Bom, é... Eita, porra Só lembrando, ó Todas as telas são de noite, né? Esse é o diferencial dessa hack Por isso que eu tô jogando ela Né? Trazendo aqui pro canal Né? E primeiramente gravando pro Facebook Depois postando no canal no YouTube Do colecionador É... É... Os melhores hacks, né? Relacionados à Mega Drive Né? Pode ver que ele corre no padrão Sonic CD E isso é muito válido, né? Porque muitas hacks poderiam ficar muito melhores É... Se os caras colocassem isso aí, né? E detalhe, né? Tem uns clones, né? Tipo, o Sonic pula Tem uma parte de... De clone dele Eu acho isso muito foda, né? Tô só vendo chover no like Isso, mano Isso! Tem 10 Prusts do Novo Mundo aí, ó O Licinho Faltou um sol na Green Hill Ó o Luciano aí, ó Mais uma Prust feliz aí, ó Bom, eu tô acompanhando também pelo Facebook E dá um atraso Por isso que eu tô olhando pra cima Porque... Hashtag Eu tô... Eu tô gravando Eu tô jogando na televisão do Luciano aí, ó É um caralho as mesmas Vem comigo Pequeno Gafanho Isso! Isso, mano Me consuma Me consuma, Sonic Rai azul, mano Isso, mano Mano, eu quero andar pelado no espinho, mano Me consuma Me consuma, mano Vem comigo Pequeno Gafanhoto Tá, porra, mano Esse Sonic é o raio azul mesmo, mano Ó o mestre aí, ó Ó Já tem um diferencial aqui, hein Uh! Ó, eu sabia, mano Tá dentro dele ali, mano Ah, tem um esqueminha Pulou Já apertou de novo Ficou fácil Ô, viado Tá, porra, mano Explosão feia da porra Eu posso sentir isso aí Comenta aí no comentário Olha onde o cara colocou Mas não, viado, mano Bom, esse vídeo tem um oferecimento Da lojinha Retro Gamer Do Anderson Lá na loja Retro Gamer Você vai encontrar aí Diversos acessórios Retro Gamers Então a galera que curte aí Game Retro Entra aí Pra conhecer a loja Os endereços estão na descrição Do vídeo Começando aqui a segunda tela Olhando pra cima aqui Nós vemos o Mario, né Fazer o que, né Tem que ter um Nintendista maldito Bom Já vi aqui com o Felipe Tem um bug Opa Vamos lá Peguei um anel Lembrando que toda vez Que eu entrar numa tela Eu tenho que dar um save state Por quê? Porque algumas ROMs hack Elas não funcionam perfeitamente E às vezes a ROM tá muito legal E aí acaba dando um bug E eu tenho que reiniciar o jogo E pra isso não acontecer O save state tá aqui Pra garantir Que eu não morra, né Ah, perfeito Deixa eu ver aqui Vamos lá Ô caralhas Olha o tamanho do spin aqui Me consuma, mano Olha lá Ai caralho Passei batido, mano Foi, foi Jog... Ô Ixi Morri sozinho ali, mano Deu um bug Slow down No padrão Super Nintendo Hashtag Vai que dá Olha lá Ixi, mano Isso Me consuma Me consuma Isso Não dá pra... Caramba O negócio aqui é meio que... Isso Me consuma Até cair lá embaixo Lá, mano Foi igual... Isso Isso Eu posso passar no spin Me consuma Isso Vai Ô viado Isso Isso Ah, eu quero pegar essa caixinha Porque eu não vou tomar dano Sou mais bonito que todo mundo Isso Me consuma Uh Isso, mano Isso Ah, mano Olha onde eu morri, mano Não Não Vamos dar o download lá em cima Porque não é possível um negócio desse, não Você tá vendo o que tem que dar? Tem umas armadilhas aqui que eu vou falar pra você, mano É um caralho as minhas, mano Vem comigo no comentário Eu gosto de jogar os hacks Mas tem uns negócios aqui que é muito mentira, cara Me consuma Me consuma Vem Vem, 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 vem Vem Sai de raiva Vem comigo, pequeno gafanhoto Vem comigo Subiu Subiu Esperou passar Isso, mano Me consuma Me consuma Isso Isso Já vou até dar o save aqui Porque Aqui tem negócio de malandro Olha lá Tem que Tem que Olha o negócio Olha, mano Eu sou o raio azul Eu não quero ficar Esperando Olha o negócio Vem subindo mesmo, né Vem no padrão dos gafanhotos Eita, porra Você viu Eu posso sentir isso, mano Ó Que isso aqui, ó Me consuma Vem Caramba, eu tomei dano Ganhou a vida Olha lá Eu sabia que se eu pulasse aqui, ó Alguém já ia querer me consumir aqui, ó Olha, mano Quase que eu caí, mano Eu não tava no ring, mano Põe no comentário aí Olha lá Mas não, caralhas Mano, vem comigo, cara Eu sou o raio azul, velho Tá dentro de mim, velho Põe no comentário, mano Mano, eu quero espinho dentro de mim Salve, Roberto Tadeu Ué Transmissão encerrada, por quê? Por que transmissão está encerrada? Por que transmissão encerrada? Mas tem gente olhando Põe de novo Recarregar Vamos lá Isso, mano Me consuma Me consuma Deixa eu ver aqui na Na minha Oh, viado, mano Me consuma Deixa eu ver aqui na Deixa eu ver aqui a Prust aqui Só observando aqui Deixa eu ver Vamos lá, acompanhando aqui o pessoalzinho aqui Pera aí Mano, olha isso é feito aqui, mano Esse aqui é É de malandro Me consuma Uuuuh Bom, deixa eu só ampliar aqui A situação Porque aí eu consigo acompanhar vocês aqui E os comentários Caralhas que vocês vão dando no comentário aí Vamos lá Ao vivo é assim mesmo Caramba, mano A minha espinha está dentro de mim mesmo Deixa eu baixar o áudio aqui Vai comentando aí, ó Sonic Kaiser Olha o Leo aí participando aí Luciano Isso, mano Isso Isso, mano Isso, vai Isso Tá dentro de mim, cara Eu posso Tá Puxa Mano Olha, mano Vai precisar de mais do que isso pra me matar, cara Eu sou o Raio Azul, cara Tá dentro de mim, mano Eu posso sentir isso, mano E a live continua A live continua Pelo menos eu acho que ela continua Continua sim, ó Marblezone 3, ó Ô, viado Ai, caramba Aqui não Ah, mano Perdi uma vida Bom Vamos dar um save, né Que já é de lei Ô, viado Pega o anelzinho Anelzinho Que me consuma Isso 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 É, ali tem um bizu, hein Ali, ó Tem um bizu ali em cima Ó Ah, mano Você é doido, mano Ah, isso, mano Sai igual a vagabunda E agora E agora? Acho que o caminho é lá por cima É lá por cima mesmo, hein, mano Eu acho que o caminho é lá por cima Não, o caminho não pode ser lá por cima, não, cara Mas e se eu cair aqui? Ó Ixi, agora lascou Não sei por onde é o caminho Vamos por baixo Olha, mano Mas é muita É muita trairagem, né Por aqui não é Então o negócio é lá por baixo mesmo Vamos com o cima Vamos lá É por aqui, ó O negócio tá aqui Eu tô dando a volta O negócio é meio Meio fabuloso, hein O negócio é meio Sem sentido Mano, tá dentro De quem, mano Essa passagem secreta, cara Ai, tomou Ganelzinho Pura Hashtag Eu tô no espinho Põe no comentário aí, ó Opa Cuidado com a armadilha aqui, né Oxa Rapaz, tô ligeiro, filho Tô ligeiro Tô ligeiro aqui, filho Uh Isso Me consuma Ai Mas não é o caralhas mesmo Acho que a minha é lá por cima Eu não sei Ué, a minha é por cima não Mano, tu é perdido na tela, mano Bom, se eu passei por aqui Tem que ser aqui por baixo Mas aqui por baixo É o mesmo lugar Que aqui por cima Então Olha, o bicho Vem rastejando Arrancou, mano Mas então Peraí Não dá pra subir pra cá Não dá pra subir nada O rostinho do mar Ainda tá ali ainda, mano Tem que sempre Tem que ter uns slowdown Nossa, mas aí Eu vou ter que voltar lá atrás Me consuma, né Ai Ah Isso Vem, vem Aqui, ó Aqui eu já passei, ó Já passei, não Caralhas mesmo Pega o anelzinho Pega o anelzinho Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Um Dois Eita, porra Não morre mais não, é? Eita, poxa Vem comigo Pequeno capanhoto Vem comigo Tá, porra, mano Esse é o raio azul mesmo, mano Deixa no comentário, mano Esse vídeo é um oferecimento Da loja Retro Gamers A lojinha do Anderson Lá onde você vai encontrar aí Tudo quanto é tipo de acessório Cartucho Retro Videogame Console Os links estão todos na descrição E sem mais delongas Vamos começar aqui Mais uma tela Oh, caralhas O bicho aqui é evil, mano Eita, preoga, mano O bichinho aqui é É invocado, mano Bom, a tela Ela é trabalhada, né? Gosto de telas assim Lembrando que eu esqueci De dar o save state Toda vez que for jogar Tem que dar um save state Oh, miado Ah, mentira Mano Se o hack For aquele hack Que tem aquelas telas maldosas Que você cai E tem um buraco, velho Pode ter certeza Que esse hack Eu não vou jogar mais Eu odeio hack assim É por isso que eu procuro Sempre trazer os melhores hacks Aqui Pra Mega Drive Tudo que é relacionado A Mega Drive Os hacks bons Jogáveis, né? Tudo que é bom Da hora Legal Jogável Que a galera curte E aí pode estar jogando Eu trago pro canal Aí de vez em quando Já tem um tempinho É... Já a placa de captura Aqui Nós estamos numa batalha Tremenda O canal do... Puta santa caralhas O canal do colecionador Tomou um strike aí, né? Uuuh, mano Na parede, mano Me consuma Ai Ah, mano Isso 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 Ai, que delícia Isso, mano Eu sou o raio azul, cara Tá dentro de mim, mano Pode vir, mano Vem comigo Pequeno gafanhoto Vem, vem Mano, eu só quero espinha Uuuh Sai das cinco Sai de raiva Vem comigo Pequeno gafanhoto Vem comigo, mano Agora a plaquinha Tá configurada aí Dá um caralhas No comentário Eu tô ao vivo No... É... Facebook Porque eu não consigo Gravar live No meu canal Porque eu tomei um strike Vai sair vídeo relacionado Tá... Puxa Mano, tá dentro de mim, mano Esse Sonic Tá... Mano, esse Sonic Tá drogado, cara Mano, eu sou o raio... Tá... Sabugada, mano Mano, aqui, ó Isso, mano Me consuma Me consuma Isso, vai Ó, é lá pra cima Ó, lá pra baixo Vai, me consuma Vai Isso, mano Ó, que tela louca, mano Já pensou em cair lá de cima? É, se cair lá de baixo Já é... Não cair pra cima, né Entendeu? Isso Ai, mano O sapatinho É tudo que eu queria Isso, mano Corre Corre Ah, mano Tem que dar um... Uuuu, mano Isso Ó Aqui, mano Ah Ih Ih Ixi, mano Aqui já foi uma armadilha, hein Mano Mas tem que ter um santa caralhas ali pra... Lembrando que esse hack aqui É... Eu tô jogando ele pelo diferencial dele Todas as telas dele são à noite, né Então é... Ó lá Ixi, mano Aqui é... Aqui, cara Aqui é pra entrar em depressão, maluco Olha aí Ainda põe uma mola aqui, ó Dá um caralhas no comentário O cara ainda põe uma mola ali, mano Cê é louco, cara Mano, tá dentro deles tudo lá, mano Rapaz É um hack baseado no Sonic 1 Né Com movimentos de Sonic CD Né O diferencial é isso que deixa o hack da hora, né Os clones do Sonic A velocidade que o jogo permite você explorar isso, né Não é só de fazer o Sonic correr, cara Já é melhor que muitos Sonic que a Sega já fez, né Então Ô, viado Aqui com a armadilha Eu odeio a armadilha Eu acho que isso é o legal do hack, né Ó As telas Os caras usam O hardware do console Sem limite Os caras Não, vamos fazer uma tela louca Eu não quero tela da hora Eu quero uma tela louca Eu quero que o cara jogue E o cara fica perturbado Quando ele olhar assim Ele vai falar Meu, tá dentro de mim, cara Eu posso sentir isso Olha lá Isso, mano É só isso que nós queremos Se a Sega A partir da hora que a Sega Conseguir fazer uns hack Nervosos desse aqui, mano Olha lá Olha essa bugada Vou pegar um anelzinho, né Porque só lembrando, né Entramos na fase Tá aí as inspirações Cara Não é difícil Fazer um hack do Sonic, cara Olha que coisa linda, mano Os caras falam Ah, mas Não é difícil, cara É só você pegar Você começar a jogar esses hacks Aqui Que as ideias, mano Dos caras Que faz hack As ideias São ideias infinitas, cara Os caras têm uma proposta Muito... Olha lá Tem uma telinha secreta ali, ó Vou passar já Uns anelzinhos ali, ó Tá vendo, ó Os anelzinhos ali no cantinho Os caras têm ideias infinitas, mano Pra fazer uns hacks monstros, sabe Um, dois, três Isso, mano Me consiga, mano Sai igual vagabunda O cara escreveu não sei o que ali Olha lá, mano Ai, ai, ai Um, dois, três Ah, mano Bugou o negócio ali, mano Vou fazer o seguinte Vamos dar um save no mestre ali Ô, caralho Eu acho que Não sei logo aqui Porque Três aqui Rapaz, vai tirar todos os spins? É, eu pensei que já Ai, já tá Tô, tô, tô Tô calmo, hein Isso, mano Me consuma, mano Esse vídeo aqui Tem um oferecimento Da lojinha Retro Gamer A lojinha do Anderson lá Onde você vai encontrar Tudo que é acessório Retro Console Controle Jogos Então Dá um caralhas No comentário Os links estão todos Na descrição É lindo Isso, velho Mano, já Vamos lá Mais uma fase aqui Lembrando Entrou na fase Dá um save state E vamos lá Abriu aqui Eu não queria entrar na água Eu dei fase d'água Quem que gosta de fase d'água? Deixa eu até ver o pessoal Faz prancho no facebook Ô pessoal Fala aí Quem gosta de De fase d'água Já dá um caralhas No comentário Deixa eu ver Rapaz, tá dizendo aqui Que Eu tô jogando aqui Vamos lá Ô caralhas Odeio fase d'água Eu nem sei Pra que lado Que eu vou Eu vou por esse lado Aqui porque é o lado Que tem a bolha de ar Aqui Odeio esperar Vamos Vamos se aprofundar Mano Vamos Vamos cair Mano Mano Se joga Mano Vamos na Prost Mano Isso Isso Na minha cara Mano Isso Olha lá Vai Prost Vamos Nossa Eu fui lá Na Prost Ai caralhas Vamos 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 Tomara aqui Isso Mano, só vai faltar o ar aqui, oxigênio mesmo Ah, aqui já tá sossegado Ó Ó, caralho Ô, caralho Tão caralhas no comentário Cê é louco, cara, mano Tá dentro de quem pra fazer um negócio desse aí, mano? Cê é doido, véi Vamos, 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 vamos Isso, mano, me consuma Me consuma Me consuma, vai, 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 bolha Vai, bolha E tá essa bugada Um abre aqui O outro fecha O outro abre Bom, aqui pelo menos tem uma bolha de ar aqui, ó Vai, 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 pega oxigênio Isso, me consuma Me consuma Caralhas Vem comigo Cadê os comentários? Tem três passos no novo mundo me assistindo Eram dez Agora não sei se os comentários é pra cima ou pra baixo Já tem um milhão de comentários Vamos lá Mais um hack Ô, Léo Se você tá me assistindo aí Compartilha lá no grupo lá Ai, caramba Eu pulei ali Acho que o caminho é pra cá, né? Se não for Vamos lá Não sei se vai dar tempo Então tem que esperar, né? Lembrando, tem que dar um save aí E, vamos lá Eu tô tentando sair Ir pra qualquer lugar aqui, mano Vou ter que pegar um oxigênio aqui Não, engraçado O Sonic respira debaixo d'água E o Mario não respira Aí a missão está a lógica que a Nintendo fez isso Isso, mano Mibôinha Mibôinha Vai, hashtag, põe no comentário Mibôinha Isso, respirou Isso Isso Me consuma Mibôinha Mibôinha Não Detalhe Essa tela aqui É uma tela D'água legal Ela não é aquela tela Que chata, né? É uma tela Padrão Olha lá Isso Mano, tá dentro de mim, cara Ô, mano Me consuma, velho Ó Tem uma armadilha aqui ainda Ó Só pra dar aquele save maroto Por quê? Por quê? Aqui os caras Usam da malandragem Se você cair ali, ó Ali já Subiu Olha, mano Eu sabia, né? Bichinho do pecado aqui Bichinho do pecado Põe no comentário Mano, o cara podia ter que colocar Primeiro ele faz um negócio Você cair violentadamente Me consuma Me consuma Isso Bom, passamos aí a parte 2 Tô calmo Léo, compartilhou lá? Ó, o Léo, ó Já compartilhou Dá um santa caralhas aí no comentário Aí, ó O Lucas de Hacks De Bax, parece O nome tá acompanhando também aí Mais uma prancha do novo mundo aí Me consuma, mano Isso, mano Eu só quero espuma Vamos lá Subiu Isso Parece que não vai dar certo Oxi Que bug louco é esse? Ai, tomei Ó, ó Agora que eu vi, ó Tem um movimento Do Sonic CD Agora que eu percebi, ó Abriu uma Abriu duas Mané Foda, mano Eu gosto de correr pra caramba Com o Sonic Ah, aqui, ó Vamos lá Isso aqui tinha que ser a bolha d'água, né? Não Agora eu não sei se Se é pra cá Acho que ela é pra lá Vai ter jeito não Tô dando volta Olha lá Que consumo Ô, caralhos Vai voltar mesmo? Ixi Olha onde eu fui, cara Não fui onde nenhuma prancha Olha, eu não consegui pegar o escudo, mano Ô, viado Não tá vendo não? Tá cego? Olha lá Olha o tempo Mano, tá dentro de mim, cara Olha lá Olha lá Mano Mas é um bug do caramba, fi Agora, o que que acontece? Eu dou o load Que eu tô lá na puta Que eu pariu Não é por quê? Porque eu esqueci de dar o save na tela Porque deu um bug Hack é foda, né? Dá uns bugzinhos quando você cai de vez em quando Volta aí, né? Mas é um caralhos, meu Isso, mano Me consuma Mas o bom é que agora eu já tô ligado no fluxo aqui Como é que tá? Tá fácil pra passar? Aqui já tá um pouco Isso Aqui já tá mais fácil de passar Tá vendo? Bugz é foda, mano Mas tá valendo É mais um hack do colecionador Lembrando que o diferencial desse hack Que todas as telas São à noite, né? Já vou dar um save aqui Aqui dá pra baixar? Não dá Vamos lá Subiu Sai, cara Sai, cara Sai, cara Ó Ó Puta merda Ó Outro bug, mano Vamos de novo Ainda bem que eu peguei E já abisurei aqui, fi O bicho mesmo O bicho tá arregaçando aqui Subiu Ó Não tem nada, né? Não tem nada Ó Pulou O bagulho é ninja, fi Que é o escaramanjo De novo, mano Duas vezes que eu passei aqui E as duas vezes eu apertei isso aí Bom Só pra não precisar subir de novo, né? Subiu Ô, viado Subiu Tardacinha Que salve em raiva Cara, não adianta correr Você é doido, cara Esse espinho aqui Me quase me consumiu, mano Não Então O caminho foi aqui Que eu me lasquei A última vez Vamos descer Vamos descer Aqui o caminho Tá dizendo Pra subir, mano Eu acho que o caminho Tá lá pra trás, ó Ô, misericórdia Eu vou aqui Vou pegar aqui Um negocinho desse aqui, né? Porque Bom Passamos no túnel aqui Ó, o caminho Era por aqui mesmo O caminho Era por aqui mesmo Ô, caralho Ó Perdi o escudo Sem necessidade Dá um save, né? Porque já se descobriu Que temos bundos Nessa Nessa hack Bom Subiu aqui Vamos ver Ô, caramba Me consuma Ah Não Não, não Caralho Mano É a santa Porras mesmo Não E eu vou dar um save Aqui Que eu nunca vou lá Voltar lá pra baixo Não Não Pior Sem anel A água Acabou Não tem mais inimigo Não tem Negócio Rodão Ô, caralho A água Acabou A água Tá vindo Uma prancha Aqui, ó E aí Toda Ai, tomei Ah, caralhas! Passei mais uma, filho! Bom, galerinha, mais uma fase e esse vídeo tem como oferecimento a lojinha Retro Gamer do Anderson aí, onde lá você vai encontrar aí, né, tudo quanto é tipo de acessório, jogo, cartucho e sem mais delongas, né, os links estão na descrição, né, vamos aí na Starlight, a musiquinha de Prost. Eu tô ouvindo isso aí mesmo? Eu não tô ouvindo isso não, né? Pra vencer... Eu vou até aumentar a música, mas eu não tô ouvindo isso não, peraí, eu não tô ouvindo isso não, Deixa eu colocar... Tá tocando o Cavaleiro do Zodíaco? Não, eu não tô acreditando nisso não, mano! Mano, que hack é essa, cara, mano? Esse é mais um vídeo exclusivo da série Hackers do O Colecionador! Cê é louco, cara! O Amã tá tocando o Cavaleiro do Zodíaco no Mega Drive, mano! Línguos por sua força! Dá o save state no comentário! Olha, mano, vamos de novo! Só a constelação! Sempre vai te proteger! Supera a dor e dá forças pra voar! Põe no comentário! Tocando o Cavaleiro do Zodíaco, mano Essa hack é louca, mano Um salve pro Leandro Oliveira Pro Fábio Maix Pra Carola Oliveira Mano, é lindo isso, mano Tá tocando o Cavaleiro do Zodíaco Na live onde o colecionador Uh, mano Olha isso aqui por baixo, mano Essa hack aqui é mais um vídeo da série Hackers do U Colecionador, mano Vem comigo, pequeno gapanhoto Vem comigo Bom, agora, né Entramos na tela aqui, né Já vamos abaixar o áudio, né Porque o que é bom dura uma tela, né Olha aí Deixa eu só achar aqui, ó Baixar um vídeo, assim, ó Deixa eu ver Um, dois, três Esse aqui não É esse aqui, som, som, som Deixar no 25 aqui Beleza, vamos lá Vamos lá, gente Ao vivo é assim mesmo Tem três pros, mano Mano, mano Hashtag põe no comentário O espinho tá dentro de mim, mano Vai Pode pôr Não tenha vergonha não, mano Eu posso sentir isso também, mano Mano, é só isso que nós quer, cara Mano, essa música eu conheço também Eu não tô conseguindo lembrar, mano De que jogo que essa música tá tocando Dá um salve Um save state nessa bagaça Salve Victor Brito Tá salvado no save state aí, mano Dá um caralhas no comentário aí, mano Ao vivo é assim mesmo Tá dentro dele, mano Não pode um negócio desse, mano Mano, o foda aqui Dessa hack aqui É... Aparece o... Caralho, não vai dar Aparecem os clones do Sonic Não é uma roca crônica bonita, mano Eu posso sentir isso, né, mano Tá dentro de mim, né, mano Ó Ó Isso Lembrando que o diferencial dessa hack Eu estou jogando é porque Todas as telas delas são à noite, né Então... Detalhe, apesar que essa tela também é à noite, né Tá aí uma telinha simples Passei até foi rápido ela Em dois minutos É... É... O outro tá calma aí O Adriano Cruz aí, ó Tô calmo Deixa o comentário Compartilha aí, bando de Prost Mano, olha que decidão lindo, mano Isso que é louco, cara Isso aqui parece que você será, mano Isso aqui parece a Avenida Paulista Dia de quinta-feira, mano Vem comigo, mano Mano, eu só quero espirma, mano Vem, isso, me consuma, vai Isso, vai Me consuma, isso Me consuma Me consuma, vem Uh Essa musiquinha, a batida dela me lembra A Dream Like Star Trek Né, do Mega Drive, né Eu não sei, né Só me lembro Só a batida Eu posso sentir isso, cara Mano, olha aqui Não é armadilha, mano Eu odeio armadilha, mano Aqui tá bom Aqui tá bom Mas os caras Querem colocar armadilha Aí eu me consumo Isso Subiu, 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 subiu de novo Armadilha Subiu Volta, tá tudo de novo Subiu, subiu Ah, mano Já vou deixar aqui, ó Já vou deixar meu save maroto aqui, ó Tô achando que aquele bicho ali embaixo Olha, mano Vai ser foda aqui, hein, mano Eu acho que vai ser foda aqui, hein Ai, caralhas Vem comigo Fica aí no gafanhoto É dessas hacks que eu gosto, fi Ah, ainda tem um slowdownzinho ali, ó Tem, tem, tem um slowdownzinho ali Ô, legal Ô, caralhas Volta a linha lá pra cima ali, vai Isso, mano Vai Me consuma Me consuma Isso, vai Ô, viado Ela foi rapidão, hein, mano Bom Lembrando que o jogo é a noite Ô, caramba Essa aqui, ó Acertei uma É, só tem um anel Opa Bom O bom dessa versão aqui Dá pra você apertar aqui, ó E aí você Já subiu aqui, ó Hum Dá tempo esse aqui, ó Subiu Mano, já dei logo duas ali, mano Eu posso sentir isso, cara Bom Passamos Só pra dar um savezinho gostoso aqui Passamos mais uma tela aí Galerinha Vem comigo, capanhoto Esse vídeo tem como oferecimento A lojinha retro gamer do Anderson Onde lá você vai encontrar tudo que é acessório retrô Jogo, cartucho, console Os links estão na descrição Então, sem mais delongas Essa tela aqui é embaçada Vem comigo aí, ó Vem Isso Isso Me consuma Vem Isso Isso Vamos lá Tá aí uma Tá uma tela que eu não gosto Mas eu aceito Ah Essa telinha aqui é legal É interessante Ô, caramba Eu odeio esse negócio aqui, ó Só pra variar, né O save, né Que tem que ser maroto Olha, mano Onde apareceu o negócio Tá de errado Olha, mano Ué, não vai? Vamos ver Se vai por lá Vamos ver por aqui Caramba, mano Dá até medo de passar nesse negócio, ó Ó, tô sem anel Sem anel Tá, vamos devagarzinho Sem pressa Tá de raiva Vem comigo Pequeno gafanhoto É o Sonic Night Do Mega Drive Ah, mano Vamos de novo Não sei nem pra onde eu vou Aqui, ó Caralho Vamos de novo Vai Bom, por ali não vai Aqui Bom Vamos dar o save aqui, né Ah, pra adiantar a live aí pra nós Pra geral aí Os caras perguntam Ah, colecionador Você joga no save, mano Que não sei o que Cara É, eu costumo jogar sem save Né, mas Como eu tô Ô, caralho Tá vendo? Morri duas vezes no mesmo lugar Como eu tô fazendo live Eu prefiro Não gastar o tempo do pessoal E entregar aí Um Dreamplay aí Mais emocionante Entendeu? Ô, caralho Morri Caramba Tá vendo? Mas não é um caralho Mano, você é louco, cara Você viu onde acabou a tela ali em cima? Sério? Mano, tá dentro de mim, cara Eu posso sentir uns negócios desse aí, mano Começa assim pelo espinho, mano Mas Me consuma Me consuma Me consuma Começou a tela Já dá o save Tá vendo? Ô, caralho Eu não sei Se eu virar o bolinho antes disso O negócio era pra pegar E... Não ser consumido Olha lá Eu tenho que colocar um negócio desse aqui, mano Isso Me consuma E aí, mano? E aí, mano? E agora? Eu não sei se eu tô no começo Se eu vou pra onde que eu tenho que ir Hack do louco doido É assim, mano Ah, mano Bom, então eu vou salvar já aqui em cima Por quê? Porque aí eu já não preciso dar essa volta violenta Ó Subiu aqui já Pra não precisar dar a volta Tá vendo que deu um bug louco? Ó Ó Tem um bug violento aqui, mano Ó Tá, entra Isso Cê é doida, rapaz? Mano, aqui tá dentro de mim, né, cara? Ó Mano, não sei pra onde ele vai Vocês tem dois caminhos lá em cima Bom, e tá aí a segunda tela Em dois minutos A musiquinha eu não conheço Deixa eu até ver aí o que as Prusts tão comentando Ó Final Prust Quem tá comentando aí Muito show Sonic Top Man Rodolfo Apareceu aí na live Um do colecionador É Fecha a boca pra jogar Mano, é foda, mano Vamos lá Isso Última tela Mano, essa tela é a tela A tela desgraça Eu posso sentir isso, mano Sky Prime Bom, já vi que tem um bugzinho Entrou na tela Deu o save state Bom Essa tela aqui Se ela ficar lá Fica de água Porra da tela Tá dentro de mim, né, cara? A tela primeiro Que a tela vai Olha Traíra aqui A tela Vai pro lado Que ela quer, né? Não, caralho As meninas O bicho só tá ali Pra fazer a parte dele Me matar, mano Olha, olha Eu não sei de onde eu tinha esse anel Puta merda, mano Vamos voltar lá Eu vou passar correndo Entrei na água Já dei o save já Deixa eu acompanhar pelo OBS Aqui Que agora eu vou jogar pelo OBS Aí esse cara vai parar de falar Que eu tô de boca boa Vamos lá Caralhas, mano O negócio é meio tenso Aqui eu posso dar um save de boa Eu não acompanho pelo OBS Olha, mano Mas Ainda bem que eu dei o save, né, mano? Agora vem aqui Pega a água Matou um bichinho Matou um bichinho Já Já Como é que fala? Já Já pega um anelzinho, né? Você viu que a música foi bem na hora, né? Você viu que a música foi bem na hora, né? o 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 bicho. Final Blast! Uh! Chegamos! Isso! Isso! Me consuma! Já dá o save no mestre, né? Porque... Só foi uma, né? Mas... É, como esse aqui dá pra você dar o spin test dele, né? Você fica em uma prancha, né? Já achou, você não esperou vir e já era, mano. É, só pra dar mais uma caso aconteça alguma coisinha. Vamos pra mais um hack salvo do colecionador, hein? Mano, eu tive que fazer uma coleção só de hack, mano. Fazer uma pasta só de hacks que eu já salvei, mano, pra Mega Drive, mano. Vem comigo, pequeno gafanhoto! Vem comigo! Ah, aqui foi a primeira que não foi, mano. Vamos de novo, vamos de novo. Sortou. 75! Tá de raiva! Vem comigo, pequeno gafanhoto! Acelerou, vem lá! Mais uma prancha... Ah, isso, mano! Me consuma! Me consuma! Mano, eu quero entrar no espinho, cara! Me consuma! Vamos lá! Último mestre do Sonic Knight aí, ó! Sonic Knight Double por Mega Drive. Eu joguei essa hack aqui porque o diferencial dela é que todas as telas são à noite, né? E todas as telas também são modificadas. Eu vou ficar no esquema infinito, esperar o negócio vir aqui, aparecer do meu lado aqui. Não tenha pressa, já foi dois minutos. Só dar um save aqui. Esse vídeo tá sendo gravado pelo Facebook, mas vai sair no meu canal no YouTube aí. As pranches podem aguardar aí. E eu posso sentir isso. Não foi dessa vez. Calma. Acelerou. Soltou. Vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho. Relaxa, gente. Relaxa. Olha lá, ó! Estamos aqui, ó! Agora dá aquele save state maroto. Vamos lá. Oh! Esse é mais um vídeo exclusivo da série Hackers do O Colecionador! Bom, e agora do save apareceu um moedão. O que será que vai acontecer? Não sei. Mas entramos aí. Knight Double Staff! Salvamos aí. Mais um hack do colecionador. Tá aí a apresentaçãozinha do jogo, né? Por que o Sonic morreu ali? Porque a apresentação e a apresentação é meia tosca mesmo. Mas o jogo foi salvo. Considerações finais desse hack. É um hack... Ah! Lembrando aquele foguinho que apareceu. É um foguinho que eu achei que ficou bem válido, né? Essa parte aí também é uma parte bem legalzinha. Olha aí, mano. Se você pegar embalado isso aí, mano, você vai igual a vagabunda, mano. Então, algumas partes do jogo são bem legais. As telas d'água eu acho horrível, né? Mas todas elas foram remodeladas. É um hack de Sonic 1. Considerações. O hack é muito bom. Gostei. Sobre bugs. Tem poucos bugs, né? Que é mais de ficar preso. Essa tela é muito louca. Vale esses clones do Sonic. Que é legal. A apresentação, ela não tem inteligência artificial. Mas é um hack legalzinho. Existe bug, mas é jogável, né? E é um hack de Sonic 1 que deixa ele mais rápido, né? Estamos aí, ó, o quê? Há uma hora, uma hora exatamente, né? Jogando esse hack. E, cara, eu gostei pra caramba. Tem muito hack de Sonic pra Mega Drive. Galerinha que quiser, que vai interessada aí no cartão SD do colecionador. Para deixar o seu Ever Drive perfeito. Fica a dica aí. Bom, vamos só finalizar aí. Só ver a apresentação do Sonic morrendo mais um milhão de vezes. Bom, aqui do lado não subiu... Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Não subiu nenhum comentário aqui. Porque nós não configuramos isso ainda. E é o primeiro vídeo nesse estilo aí do canal aí. Lembrando que usamos a tag de Sting Force pra Mega Drive. Deixa eu até ver se tem aqui. Se não vai atrás, gente. Tem um bate na... Oh, não foi. Deixa eu apertar de novo. Eu achei muito interessante. Tem aquela musiquinha do... Do... Puta, até esqueci aqui, mano. Do Cavaleiro do Zodíaco. Bom, a hack travou no final. Quem que trava uma hack no final, cara? Eu posso sentir isso, galerinha. Vamos dar... Não dá nem pra dar o... Olha, mano. Pra baixo start, mano. A hack travou no final. Na sua cara, filho. Bom, então ficamos aí. Mais um vídeo da série Hackers do Colecionador. Se você curtiu, compartilha nas redes sociais. Dá um caralhos no comentário. E também não deixe lá de acessar lá. Os endereços eletrões estão todos aqui. A lojinha Retro Gamer do Anderson. Lá você vai encontrar de tudo um pouco relacionado a games Retro. Meu nome é Diego Ramirez. Eu sou o Colecionador. Beleza? Então ficamos aí. Mega Drive! O passado é agora! Tô na contenção! Sonic do Blu Night é bom, vai! Uuuu!